Música Iniciando mais uma sexta-feira maravilhosa, aquela sexta-feira mais geográfica da televisão brasileira É aqui no Educa Recife, é a nossa queridíssima Emad, Escola Municipal para Aulas Digitais Falando aqui para vocês, você já conhece né? Quem não conhece, olha o nome dele aqui, professor Gilson Soares Olha o chave Começou, não foi? Urra, mas urra, tem um lindo maravilhosamente aqui para vocês, o rosto mais belo da geografia né? Vale ressaltar isso Mas aí, eu espero que você esteja bem aí, não sei se chegou do trabalho, está descansando, assistindo nossas aulas Está aí na sua sala de aula com seu professor, nos acompanhando Para depois dialogar também aí sobre os assuntos que vamos trabalhar aqui na nossa aula de hoje Mas estamos sempre bem acompanhados Olha só aqui ó Chega a estar com o batom vermelho né? Que coisa linda, maravilhosa, nossa queridíssima Brielle Baguette Até o nome é bonito Menino do céu, olha Vou ficar aqui olhando ela todinha, mas vamos embora né? E também junto comigo, quem? Corta ali Juninho Opa! Olha só, já estou aqui com o meu cafezinho Para acompanhar, interagir, participar aqui E a gente trocar né? Fazer esse diálogo todo com o professor Que é beleza pura minha gente Olha só, olha o charme Eu sempre gosto de... Juninho, dá um close nele aí Que é muita malemolência, é muita beleza Tem uma coxinha essa noite Uh, tem uma coxinha essa noite Juninho Uh! Olha só gente, que bom estar aqui novamente né? Para mais uma aula de geografia O módulo 1 Uma turma legal, massa aí E vamos embora Nesse estudo, nessa noite aqui Para trabalhar um pouquinho geografia Estudar, conhecer um pouquinho melhor Vamos embora Exatamente, hoje bem assessorados Para o Juninho e Jonas né? Pessoa, dupla Maravilhosa, vou até sair aqui Para dialogar um pouco com eles né? E aí Juninho, tudo bom? Tudo certinho aí? Só vitória né? Vamos colocar o que é recorde aí para o pessoal Devagar né? Para que pressa Juninho? Quem corre é a bola né? Olha, quer recordezinho aqui ó Oi! Para você baixar o Educa Recife E interagir com o nosso conteúdo Nosso material feito com amor, carinho e dedicação Tanto pela produção como nós aqui Chegando pessoas alegres hoje agora aqui Até dançando no estúdio Mas você pode interagir Além do canal do Youtube Educa Recife Tudo junto Eita professor Você também pode interagir com o nosso conteúdo Vem aqui, dialogue conosco Manda um recado, um abraço Dúvidas, sugestões Comentários Quem sabe também através do aplicativo A gente não consegue o contato mais direto E você traz aqui a sua turma Eita, tem que trazer né professora? Traz a turma toda Conhece os estúdios Conhece aqui os professores A festa né? Quem sabe Nena aparece aqui junto comigo Você Imagina você aqui junto comigo Aqui ao lado Numa aula à noite Na sexta-feira Que coisa hein? Coisa maravilhosa né? Mas A gente Professora Além do privilégio De estar aqui conosco Com a senhora aí Principalmente né? Quem sabe As duas cadeiras aí O povo vai ao celular Mas Estamos trabalhando A questão do respeito E vamos Continuar Trabalhando Essas questões Do respeito Nossa queridíssima Tereza Agora sim né? Agora o ambiente Mudou de nível Subimos aqui o nível Juninho Agora a gente zerou a vida mesmo Na questão de beleza Viu? Menino do céu Eita Tá difícil agora Até olhar pra câmera Mas a questão é a beleza Tereza Você não precisa de dinheiro Maquiagem Você já é linda Eu vou me complicar Com isso Tá vendo? Mas aí Vamos embora Não pode aparecer Ninguém aqui na produção No estúdio Que ele Pois é Esse professor É só close Viu? Rapaz Olha lá pra ela Diga Eu quero que É close Errado Erradíssimo Tá vendo? Tereza concorda comigo E Juninho também Viu? É isso aí Vamos embora Trabalhar a questão do respeito Nós falamos na aula passada É Juninho Sobre o respeito no trabalho Hoje vamos falar Do respeito Em outras perspectivas Em outras perspectivas Professora Respeitar Os seres humanos Por que não respeitar Sua esposa Sua noiva Sua namorada E vamos trabalhar Essa questão aqui A primeira frase Que chega na sua tela Olha só Professora Que imagem linda Formando até um coração Com várias mãos Os mais variados tons De pele E diz ali Respeito é bom E faz bem Como é bom respeitar Como é bom ser respeitado Independentemente De tonalidade de pele Do que você pensa sobre si De como você se identifica Respeito É sempre bom E é sempre bem-vindo É importante demais A gente praticar Esse ato De respeito De respeitar O próximo Independentemente Do local Em que você esteja Pode ser na escola Professora Respeitar o colega Pode ser No trabalho Porque a gente falou Tanto aqui Do respeito Do professor Na aula passada Acho que ficou assim Não foi? Foi Que a gente falou aqui Sobre a questão Do respeito No trabalho Diga professora É um valor Tão importante Tão caro Para a gente Para a nossa interação Social A gente ter um convívio Social Dentro da nossa sociedade Com esse valor Respeito Porque a falta Do respeito Traz conflitos Violência Intolerância A gente vê Tanto Situações dessas A gente escuta Nas mídias Vê Assiste No rádio Na TV Na internet Então É muito importante Que a gente Trabalhe A gente conheça Desse valor Porque a gente Quer ser respeitado Então também A gente merece Respeitar O outro Então para que a gente Tenha uma sociedade Mais pacífica Mais Saudável É importante Que a gente coloque Esse valor Lá em cima Primeiramente Para que a gente Possa ter uma interação Social Bem bacana Lê comigo aí Na tela Devagarzinho Então É uma maneira De se importar Com os outros Conosco E com o nosso mundo Quando temos A virtude Do respeito Tentamos tratar As pessoas Com amor E bondade Muita gente Está vendo a imagem Né professora Olha o amor Claro que esse amor Também Merece respeito Né Exato Né porque você Vai estar Pois é Júnior Porque você vai estar Com sua Varoa Você vai estar Com seu Varão Que você vai aí Desrespeitá-la Né A pessoa gosta Tanto de você Zala por você Cuida de você Independentemente Quem seja aí O seu par Seu parceiro Ou parceira De vida Aí primeira Né Primeira pessoa Que chega assim Ao lado Né Com sorrisozinho Aí já chamou Sua atenção Aí você esquece Seu parceiro Eita que atitude Desrespeitosa Professora Isso dá uma bronca Tão grande Mas assim Independentemente Desse amor Desse respeito Que você tem Pelo seu parceiro Você tem que ter Também Nos ambientes de trabalho Não é porque eu vou chegar aqui De manhã cedo Aí por exemplo Esteja mal humorado Professora Aí eu vou tratar Juninho e Jonas De uma forma Deselegante Eu não estou tendo A questão Da empatia Com o próximo Quando a gente Coloca o respeito Na frente A gente também Se sente conectado Com o outro É uma ligação Com certeza Isso mesmo Pois é Vamos embora Aí ô Junior Outro tipo de respeito Que a gente tem aqui Então olha a imagem Que chega na tela Olha só Patrícia Lê comigo aí Existem várias formas De demonstrar respeito Ao ajudarmos Uma pessoa mais velha Quando respeitamos As leis Quando somos gentis Olha só Olha só aquela Regrinha de ouro Professora Faça Pelos outros O que gostaria Que os outros Fizessem Por você Então é bem comum A gente As pessoas Que utilizam Juninho Se quiser cortar Pode cortar É o transporte público Aí tu tá sempre lá Juninho Rapaz chegou O ônibus Tá meio cheio Aquela coisa toda Olha a encenação Agora gente Prepara-se Aí tá aqui Você tá aqui Sentado no ônibus Você jovem Aquela coisa toda Aí já vem a pessoa idosa Né professor Nenhum Fez até a marcação Aqui agora Eita agora Aí vem a pessoa idosa Juninho Aí quando sobe o idoso Ônibus cheio Em vez de você ceder Um lugar E você vai lá E ó Menino Nem sono ele tá Nem com sono ele tá Vai fingir Que está com sono Só pra não ceder o lugar A pessoa idosa Então Vamos ter um pouco mais De consciência A pessoa é uma coisa chatíssima A encenação Vai acabar Juninho Vamos embora Pra outra câmera Opa Então Vamos ter mais empatia Com a pessoa idosa Você tem o seu pai A sua mãe Seu avô E sua avó E aí você Gostaria que Seu avô Sua mãe Fosse tratado De uma maneira E respeitosa Não queria Né Ninguém quer Exatamente Então vamos tratar bem As pessoas idosas Porque a gente sabe Que com o tempo A gente vai ganhando idade Além da experiência São pessoas extremamente Experientes Se você perguntar Sabe quase tudo Sabedoria de vida Exatamente Sabedoria de vida E aí começa a questão A resistência Já não é a mesma Você pode passar aqui Meia hora em pé No ônibus Você já sente Professora Quando a teira maior Que já vai no ar Aí descansa É um ai 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 ui ui Ai 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 ui ui Então pense Um pouquinho sobre isso E vamos também Respeitar as pessoas idosas Não é professora Vanessa? Olha O que eu vou pegar aqui Pois é gente É bem importante E o respeito É transformador Porque quando a gente Também se respeita A gente também Amplia essa nossa visão Para o outro Quando a gente se respeita Se aceita Quando a gente também Se olha com cuidado Com carinho E com amor A gente também Amplia essa nossa visão Para o mundo Para as relações Que não só Elas no ambiente de trabalho No ambiente escolar Familiar Mas com estranhos mesmo Como o exemplo Que o professor Gilson Trouxe no ônibus Que é uma pessoa Muitas vezes Você não viu na vida Um estranho Que a gente encontra Na rua E a gente tem esse olhar De cuidado De ter empatia Com o outro E ai nos conecta Nos liga Um ao outro Quando a gente Coloca na frente Esse respeito Exatamente Aquela questão Dos estacionamentos Então às vezes Tem lá a marca Tanto para a pessoa idosa Como a pessoa deficiente E chega lá Um rapaz E coloca o lugar Com o carro dele Naquele local Desrespeitando ali A gente tem a questão Da lei Exatamente As filas também Bastante presente Isso São várias formas São várias maneiras Que a gente pode respeitar A pessoa idosa A pessoa com deficiência Outra forma ali Em casa Olha só Este respeitar também Pode significar Olha quase que não sai E demonstrar a preço Quando você faz Um elogio A um amigo Você chega lá Dá um bom dia E vê alguma característica Que chama a atenção E fala lá O seu cabelo Está lindo Eita que batom maravilhoso Você está aí Demonstrando um apreço Para aquela pessoa Ajudar nas tarefas de casa Opa Nas tarefas escolares Não é porque você vai chegar em casa E vai pegar o seu caderno O seu livro Vai fechar Jogar lá em cima da cama Do sofá Em algum canto E não dar atenção Só voltar mais uma vez Quando estiver na escola Abrir de novo o seu caderno O seu livro Para fazer as atividades Não Vamos ter esse costume É muito importante O hábito da leitura A gente tem uma média De leitura muito baixa No nosso país Por questão de livros Lidos por pessoa E a leitura Ela é fantástica A pessoa está através de leitura Quando você começa a ler Você vai trabalhando A sua mente E já abre um campo Você melhora A sua linguagem Já melhora a sua dicção Já melhora o seu vocabulário O texto também Exatamente A escrita Exatamente É fundamental Olha aqui Outra coisa que chega na sua tela Respeitar também O que? Significa não debochar Das características De um colega Ou rir dele Aquelas piadinhas Que ocorrem Nas salas de aula Respeitar E também ocorre Em vários lugares A gente falou Na hora passada A questão do trabalho Respeitar também As diferenças É fundamental Para que possamos Viver em paz Olha aí Respeitar As outras pessoas Também Significa sentir O que eles Sentem Então Por exemplo Você está ali Fazendo um ato Desrespeitoso Que aquela pessoa Imagina Se aquela ação Estivesse ocorrendo Com você Então é justamente Aquela ação De você Se colocar No lugar Do outro Beleza pessoal Também professora É importante Respeitar As plantas Os animais Domésticos Olha o cachorrinho Que coisa linda Professora Olha o gatinho Ali Menino Adoro gatinho Chega da vontade De ficar aqui Levando o cheirinho Dele Do gatinho E aí muitas vezes A pessoa só cuida Desses animais Domésticos Quando é Bebezinho Quando ele está Pequenininho É uma fofura É uma garra Garra Aí não sei o que É um paparicado Aí quando ele cresce E já vai ganhando Uma certa idade As pessoas já vão Escanteando O tratamento Não é o mesmo Existem pessoas Que tem Aquela questão De fazer uma bondade Aí Pegando um Aí pega outro Na rua Pega outro aqui Não sei o que Aí coloca um espaço Só Uma grande quantidade Aí muitas vezes Aquela boa ação Acaba se revertendo Para algo Que não é agradável Vira um ambiente Não tão agradável Para aqueles animais Muitas vezes A alimentação Não é suficiente Não consegue dar conta Exatamente Já temos a lei De proteção Isso Que pode levar A pessoa a ser Presa Maltratos com animais É crime Exatamente Vale ressaltar E aí professora Para encerrar aqui Olha só Juninho na tela Vamos encerrar Tenha calma Não seja grosseiro Diga não A violência Viva a vida Em sua plenitude Professora A plenitude É o nosso amor Se despeça aí professora Pois é Vamos respeitar Que é muito importante Um valor muito Essencial Na nossa sociedade Na nossa vida Um beijo E até a próxima aula Tchau tchau Beleza pessoal Do módulo 1 Forte abraço Beijo Do rostinho lindo E a plenitude É o nosso amor Isso pode Em nossos corações De livre E Ano Do rostinho Pai Falo Al Do rostinho Amém.